Oi, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal, eu sou Deise Costa e hoje eu vim trazer para vocês uma aula de modelagem e costura de um vestido lindo que é esse que está aparecendo aí na telinha para vocês, um vestido com uma pegada mais de outono-inverno, uma peça um pouquinho mais pesada, estruturada, com bastante informação de costura e uma modelagem também bem trabalhada, com bastante informação. Eu vou utilizar um tecido que na verdade ele imita o jeans, ele é um spandex com uma textura de jeans, ele é como se fosse um jeans leve, tem elastano, tem um bom caimento, mas você pode estar utilizando outros tecidos mais estruturados também, que é a sarja, o brinho e o próprio jeans também. Lembrando que esse modelo você também pode fazer na versão verão, mais levinho, com tricoline, com uma viscose, tá bom? Você pode adaptar e aí dependendo do material que você for utilizar, do tecido que você for usar, você vai ter resultado diferente, caimento diferente e é isso. Então essa é a proposta da aula de hoje, vamos então aqui para a mesa para a gente fazer o nosso traçado. Para facilitar então o nosso processo aqui do traçado, eu vou utilizar a minha base e para isso você pode estar fazendo o seu molde base no link que está aí na descrição para vocês, é um método mais simples, tá? Que não tem a pence aqui, mas que você vai conseguir trabalhar da mesma forma. Se você já tiver o molde base com pence, ok. Se você não tiver, também tem um outro vídeo onde eu ensino a colocar a pence nesse método mais simples que eu ensino aqui no canal. Então você vai conseguir fazer de qualquer forma. Eu vou trabalhar com esse modelo com apenas 1cm de folga de vestibilidade, porque esse tecido ele é bem maleável e ele tem elastano. Então não precisa acrescentar 2, lembrando que a gente está trabalhando aqui com a quarta parte, então tudo que a gente colocar aqui vai multiplicar por 4 no final. Então no final eu vou ter 4cm de folga a mais em toda a minha circunferência. Gente, esse aqui é o meu kit de curvas, tá? Para Mundial Réguas. Tem a cor pink e a cor transparente aqui, olha, no acrílico transparente. Então é o meu kitzinho de curvas que você pode adquirir no site da Mundial e o link está aí na descrição. Eu vou pegar e vou esquadrar aqui no papel e vou dar uma margem. Então vou posicionar o meu molde aqui. Aqui, no caso da minha base, eu ainda preciso aumentar 1cm. Mas você pode traçar o seu molde base já na sua medida certinha para não ter que alterar depois. Eu vou acrescentar esse 1cm aqui na minha lateral, tá? Então eu vou copiar aqui a minha base para poder fazer as minhas alterações. Agora eu vou acrescentar esse meu 1cm aqui para poder ter a minha quarta parte com a folga de vestibilidade, que não é a folga de costura, tá? Vou deixar 1cm marcadinho aqui. Vou deixar esse meu ombro mais estreito, porque essa peça não vai ter manga, então eu não preciso deixar o meu ombro até o final. Só que eu vou deixar ele junto do pescoço. Eu vou afastar só 1cm aqui do pescoço, mas eu não posso afastar muito porque eu tenho gola, tá? Então eu vou deixar aqui com 6cm de ombro. Você pode definir quanto você quer. Caso você queira colocar uma manga, você deixa o seu ombro todo aqui. Vou fazer aqui uma curva para alterar. Vou ligar aqui fora, né? Que foi o que eu aumentei aqui de largura e vou ligar lá em cima no meu ombro. Quando eu tenho gola, eu não costumo mexer na altura do meu decote. Eu corto dele bem rente ao ossinho do pescoço mesmo, aqui da frente. De altura de blusa, eu vou colocar a altura correspondente à altura da minha cintura alta. Então eu vou só conferir aqui se eu estou com a medida certinha. 44. Vou esquadrar aqui com o centro frente e vou fazer essa base. Aqui eu tenho o centro da minha pence da base. E eu tenho aqui as duas laterais. Isso aqui eu já vou descartar do meu molde. Eu vou definir aqui a minha cintura para poder ligar aqui no final da minha cava. Eu tenho aqui esse ponto que corresponde à altura do busto e à separação, tá? Que é bem correspondente ao mamilo, né? Onde fica o ápice da pence. Eu quero ainda jogar um pouquinho dessa pence toda aqui para a minha cava para não dar aquele papinho aqui, já que eu alterei a minha cava. Então eu vou ligar o ápice da minha pence em mais ou menos um terço da cava. Metade e um pouquinho para baixo. Então eu vou ligar aqui a olho mesmo. E eu vou colocar aqui um centímetro para cada lado. Vou abrir aqui esse meu molde na base. Vou abrir aqui até o ápice. E aqui em cima eu vou fechar essa pence. E eu vou deixar ela fechada no meu molde. Eu já fiz aqui um ajuste. E aqui a gente chama de pence camuflada. Aí eu vou colocar uma fitinha aqui e vou deixar ela fechada. E vou retraçar a minha cava porque desencontrou a curva, tá vendo? Então eu venho aqui e faço novamente esse traçado de cava. Eu tenho só que sinalizar que isso aqui não existe mais. Bom, aqui agora eu preciso trabalhar essa cintura. Eu sei que eu preciso fechar aqui essa pence. E quando eu fechar a pence, o que sobrar antes e depois tem que bater a medida da quarta parte da minha cintura mais a folga que eu tô trabalhando. Então eu vou pegar a medida total da minha cintura, dividir por quatro e acrescentar um. Então eu vou ver a minha medida aqui para saber quanto que eu tenho que eliminar dessa pence. Aqui é o início da pence, lembra? Eu vou medir quanto que eu tenho aqui. Aqui eu tenho oito e meio. Eu preciso de mais dez e meio para a minha medida. Então eu vou vir aqui no final da minha pence, ó, onde estava marcado e ver quanto que eu tenho. Dez e meio. Aqui eu só tenho oito. Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar um pouquinho aqui, olha, para poder ter a minha medida. Dez e meio, então a minha pence tem que vir aqui. Porque daqui para cá eu tenho menos. Então eu fui acrescentando a minha medida que eu preciso para dentro. Poderia manter aqui e acrescentar aqui fora. Eu vou retraçar aqui, olha, para saber que aqui é onde eu tenho que eliminar da minha pence. Tá? Não mais aqui. Aqui. Então a minha pence agora é aqui e aqui se manteve. Eu posso cortar isso daqui para poder costurar, mas eu posso manter esse excesso de tecido aqui e fechar a pence para dentro. Tá? Posso fazer das duas formas. E aí agora eu venho, já que eu defini que a minha lateral é aqui mesmo, eu vou vir aqui e vou ligar no final da minha cava. Sendo que eu tinha feito a minha base aqui, lembra? Quando eu coloquei a minha altura aqui, eu tracei uma reta aqui esquadrando, né? Então é aqui que é o final da minha peça e não aqui. Ó, é aqui embaixo. Ok? E não aqui. Aqui foi o traçado da base. E aí, o que que vai acontecer? Quando eu fechar a minha pence na costura daqui até aqui, eu vou ter aqui, ó, o encaixe do meu seio. Tá? Eu vou ter o volume aqui necessário e vai ajustar direitinho, não vai ficar papado. Aqui eu vou fixar, vou fechar aqui e eu vou deixar o excesso de tecido para dentro, tá? Eu não vou deixar essa abertura aqui. Você pode fazer essa... Eu acho que o acabamento fica melhor, tá? Com o tecido para dentro. Mas se você quiser abrir para não deixar excesso de tecido, você pode fazer o acabamento da parte interna da costura da pence com uma tirinha de viés. Aqui faltou só a gente refazer o decote que eu afastei um pouquinho no ombro, né? Então, eu vou manter a altura e vou só fazer aqui, afastar no ombro. Só alterei a largura, a altura eu mantive. Então, essa aqui é a visão do molde e aqui eu tenho o meu centro frente e o meu fio. Vou cortar aqui no fio reto, essa aqui é a marcação do meu fio. Aqui eu tenho o centro frente, só que eu não tenho dobra do tecido porque eu tenho um abotoamento aqui para encaixar. Essa peça eu vou cortar duas vezes. Aqui nessa altura eu vou colocar um bolso, 12 centímetros de altura por 8. Eu vou cortar uma vez essa medida. Feito isso, a gente vai para a parte das costas agora. Vou pegar a minha base e vou aqui também colocar no papel. Essa pence aqui das costas a gente também coloca lá na hora do traçado da base, tá? Na parte de trás eu poderia cortar no fio reto, mas eu quero essa peça bem anatômica. Desculpa, eu poderia cortar na dobra do tecido, mas eu quero que ela pegue bem o contorno do corpo. Já que eu tenho ela estando e esse tecido vai se acomodar bem no meu corpo, o que eu vou fazer? Eu vou marcar a metade aqui da altura. Primeiro eu vou conferir a altura total. Que tá pegando aqui. Então eu vou primeiro ajustar aqui a minha altura. E aí eu vou marcar a metade aqui do centro das costas. Vou entrar meio centímetro. Lembrando que se eu entrar meio centímetro de um lado, no total eu tenho um centímetro, né? Porque vai entrar meio do outro também. Por isso eu não quero fazer um ajuste muito profundo. Ó, preciso descer reto aqui e começar a entrar levemente aqui. E aí eu faço essa barriguinha no centro das costas e vou ligando novamente e descendo reto. Então eu tenho esse ajuste aqui no centro das costas. Normalmente a gente faz em peças de alfaiataria, em blazer. Porque a gente, no meio das nossas costas, a gente tem mesmo uma parte mais funda da coluna que fica um papinho de tecido desagradável. Por mais que tenha aqui essa pence, tá? Então é legal fazer esse ajuste caso você queira. Vou aqui fazer também o afastamento de um centímetro do pescoço e manter o meu ombro com seis. Vou manter a altura da base do meu decote. Aqui acho que eu tenho um decote de três centímetros de altura. É um decote altinho mesmo pra poder encaixar a gola. E aqui eu descarto essa parte. Eu vou só conferir aqui a lateral da minha peça da frente com a lateral da minha peça das costas. Ah, deixa eu só conferir primeiro se eu tenho aqui a minha quarta parte certinha com a da frente. Eu preciso sair dois centímetros aqui. Eu não vou sair aqui no centro das costas porque senão eu vou aumentar muito o contorno aqui da minha gola. Tá? Eu vou sair na lateral mesmo. Já vou conferir aqui a minha cintura até a pence, a medida que eu tenho. Eu preciso de cintura dividido por quatro mais um. Vou tirar o que eu já tenho aqui e vou conferir o que falta pra cá. Depois da pence eu vou marcar. E aí, pra eu subir aqui, eu vou subir com uma leve curva até encontrar essa medida aqui. Só que eu preciso conferir. Conferir com a minha medida de lateral da frente, que é onde vai encaixar na hora da costura. Então, eu venho aqui onde vai ser a base. Encaixo base com base, vou contornando. E eu vou ajustar com a lateral da frente. Então, é aqui que tem que vir a minha cava. Agora sim, eu venho com a curva ligando lá no meu ombro novo. Aqui, na medida das costas, na cava, eu também vou fazer um ajustezinho de pence. Porque quando a gente sai muito assim pra lateral, acaba dando um papinho na pence. Ou, desculpa, na cava. Aí, eu vou sair meio pra cada lado. Aqui vai ser um ajuste mais sutil. Vou ligar aqui no ápice da pence das costas. Eu vou marcar aqui o meio pra conseguir abrir. Então, na verdade, pra eu fechar essa pence aqui, eu preciso abrir uma aqui embaixo, né? Porque a gente vai, na verdade, fazer um transporte. Aqui é a minha base. Vou abrir bem no centro. E vou fechar aqui também. Aqui eu vou deixar esse ajuste, essa pence camuflada no meu molde. Eu não vou passar isso pra costura. Ela já vai com o molde ajustado. E aqui não desalinhou, tá vendo? Porque aqui não, a linha não saiu do encontro. Então, eu não preciso fazer nenhuma harmonia, nem retraçar de novo essa cava. Porque o ajuste, ele foi bem pequeno. Eu vou botar um alfinete, depois eu boto uma fita. Só pra segurar isso aqui fechado. Aqui, consequentemente, minha pence ficou maior do que seria. Mas não altera a medida da minha cintura. Eu só abri mais aqui e o ajuste aqui vai ser maior. Porque eu transportei daqui pra cá. Agora, eu tenho aqui que fazer a marcação do meu fio de corte. Vou esquadrar aqui na barra. No centro costas. Eu tenho aqui, ó. Essa marcação. Centro costas. Aqui, eu tenho uma costura. E eu vou cortar essa peça duas vezes separado. Essa daqui é a peça das costas. Superior. Eu vou só conferir se tá batendo aqui a minha medida de ombro. Que é onde vai casar na costura. Tá certinho. E medida de lateral. É importante conferir as medidas no final. Eu vou só tirar esse biquinho que tá fazendo aqui no molde da frente, na lateral. Ok. Pronto. Eu já tenho aqui as minhas duas peças da parte superior prontas. Agora, a gente vai pra saia. Pra gente começar a fazer o traçado da saia, a gente vai pensar o seguinte. Eu quero uma saia que tenha um leve caimento aberto, evazê. Tá? Aquele caimento em A pra barra. Mas eu quero também algumas preguinhas na altura da minha cintura. Então, eu tenho que traçar esse retângulo inicial com a medida do meu comprimento final. Mais medida da cintura, que é, que vai ser a quarta parte, certo? Mais a folga de vestibilidade, mais a medida das pregas. Eu quero uma saia que tenha um comprimento de 65 centímetros de comprimento. Então, o que que eu vou fazer aqui? Cintura dividido por 4, mais a folga de vestibilidade que você tá trabalhando, mais a medida das pregas. E aí, vai depender. Você pode botar pregas de 2 centímetros, pode botar mais ou menos pregas. Fica a seu critério. Eu vou trabalhar com 3 pregas de 6. Então, eu vou colocar aqui 6, mais 6, mais 6. Eu tenho o retângulo inicial aqui, na parte da cintura, eu tenho que marcar 37 centímetros. O comprimento que eu quero é de 65 pro comprimento final. Só que eu já vou colocar 1 centímetro de margem de costura aqui, pra costurar em cima. Mais 2 centímetros de bainha embaixo. Então, eu vou acrescentar 3 centímetros nesse total aqui. Aí, no caso da saia, eu já tô colocando folga de costura no comprimento da peça. Tá? Nas larguras, ainda não. Aí, aqui pra baixo, eu vou fechar a mesma medida. Por quê? O meu quadril, ele vai... Se eu pegar meu quadril, dividir por 4, colocar a folga de vestibilidade, ele vai dar uma medida menor do que essa que eu tô trabalhando aqui em cima. Então, não vale a pena eu afunilar aqui. Eu vou deixar mesmo. E se eu achar que ficou muito aberto na hora da prova, eu vou lá e reduzo na costura, na lateral, tá? Venho aqui, marco certinho. Aqui eu tô fazendo a saia da frente, mas vai ser a mesma coisa pra peça de trás, tá? Exatamente a mesma coisa. Pra começar a marcar as minhas pregas aqui, eu vou pegar a minha peça da frente e vou aqui fechar como se fosse na costura, né? Minha pence, ela vai tá fechada aqui. Eu vou posicionar centro frente com centro frente, aqui na borda do papel, e só vou marcar essa direção aqui onde tá a pence, pra que a minha primeira prega, ela fique alinhada com a pence da blusa. Pra não ficar a pence aqui e as pregas iniciando assim, desalinhadas, sabe? Então, é só uma questão visual mesmo. Agora eu vou começar a trabalhar a posição aqui com a profundidade das pregas que eu defini, seis centímetros. Eu preciso dar sempre uma distância entre uma prega e outra. Então, ó, eu vou bater uma prega simples, tá? Nem prega macho, nem prega fêmea. Eu vou só bater pra lateral mesmo. Já vou simulando aqui no papel, porque aí eu já fico com as marcações, já visualizo, e depois eu só passo essa marcação pro tecido. Ó, vamos dizer aqui que eu marque três centímetros de distância entre uma prega e outra. Aí eu marco aqui seis, a segunda prega. Aí eu vou vir aqui e tombo na outra medida. E aí eu boto mais três centímetros de distância e marco a próxima prega. Eu tô só visualizando, poderia depois vir aqui e modificar a distância entre elas, modificar a profundidade. Tá? Esse é o momento de você definir. Olha como eu já tenho aqui a minha peça abrindo, porque eu ajustei em cima e embaixo se manteve. Tá? Eu já vou marcar aqui quem é o meu centro frente e a dobra... Não, não tem dobra do tecido aqui, vai ter um abotoamento. Meu centro frente pra eu poder não cortar errado depois. Então aqui eu desenho da minha peça. Ó, a minha cintura tá batendo quando as minhas pregas fecharem. Olha, vai encaixar certinho. E eu tenho a minha primeira prega bem alinhada com a pence. Agora pra gente fazer a gola e finalizar o nosso traçado, eu preciso das medidas do decote ou do degolo, como você queira chamar, dos moldes frente, costa e superior. Então eu vou colocar a minha fita em pé e vou contornar a curvinha do decote. Ah, lembrando uma coisa. Aqui na frente tem um transpasse e esse transpasse eu vou acrescentar. Eu não vou fazer, não vou estender a peça pra poder dobrar. Eu vou acrescentar uma faixa aqui de 3 centímetros, tá? Então eu tenho que lembrar que eu tenho um transpasse aqui de 3. Que a minha gola também vai pegar. Tá? Então eu preciso acrescentar isso na minha gola. Então vamos lá. Aqui. Aqui eu tenho 12 na minha peça da frente. E aí você vai ver quanto deu a sua aí, tá? Porque pode ser que a sua curva tenha ficado mais acentuada, mais retinha. E aí por isso que tem que medir. Aqui eu fiquei com 10. Então 10 mais 12, 22. Mais 3 centímetros. Porque agora a gente tem soma do decote, frente, decote, costas com transpasse. Então a gente vai ter aqui, ó. Vou dar uma margem aqui do meu papel. Essa linha eu vou colocar aqui a minha medida. Eu tenho 12 mais 10, 22, mais 3, 25. A altura, você pode trabalhar com a altura que você quiser. Eu vou trabalhar com uma gola de 6 centímetros e um pé de gola de 4. Então eu vou botar 10 centímetros. A gola, gente, ela é sempre maior, mais larga do que o pé do colarinho. Eu já vou marcar aqui essa divisão. Vou marcar aqui de cima pra baixo 6 e 6. E aí eu esquadro fechando aqui. Vou ligar aqui pra separar pé de gola com gola. E vou marcar aqui no início quem é o meu transpasse. Então eu vou marcar aqui os 3 centímetros que eu defini, que eu vou acrescentar de transpasse. Vou fazer aqui essa linha separando. Certo? Ah, e aqui eu posso deixar onde vai ser o centro frente. O design da minha golinha eu posso variar. Eu posso deixá-la quadrada, posso fazer ela com a curvinha tradicional. Fica a seu critério, tá? Aqui não tem muita regra, não. Olha só, agora eu vou ligar daqui até aqui com uma diagonal. E agora eu vou definir o quanto que essa gola vai ficar bicuda. Quanto que ela vai cair, sabe? Quando ela tiver com a golinha aberta. Quanto que essa gola vai cair. Vai ficar muito bicuda? Vai ficar pouquinho? Eu não gosto de nada muito exagerado, não. Até porque fica meio estranho. Eu vou deixar sair aqui 1 centímetro e meio só. Acho que já é o suficiente. Inclusive, você pode deixar essa parte aqui arredondada, tá? Também fica a seu critério se você quiser dar um ar mais informal. Mas eu quero uma gola de colarinho tradicional. Então, eu vou vir reto. Vou deixar vir reto aqui. Vou encontrar uma curva que eu consiga... Ó, fazer isso aqui. Reto. E encontro com a medida que eu... Tá conseguindo visualizar? Que eu defini aqui. Aqui, ó, é a minha gola. Posso deixá-la arredondada também. E aqui embaixo, o meu pé de colarinho. Tá? Eu vou separar essas duas partes aqui. Aqui eu tenho centro costas. Dobra do tecido. Centro costas. Dobra do tecido. Aqui na minha gola, eu também posso cortar nas duas direções do fio. Posso cortar no fio reto. Posso cortar no fio aqui da trama, na horizontal. Eu só não aconselho cortar a gola no fio enviesado, tá? Porque aí complica na hora de montar. Pode, enfim, interferir no caimento. Mas aí, se você estiver trabalhando com tecido listrado xadrez, é legal você brincar um pouquinho com a estampa. Bom, aqui eu vou cortar as duas peças, tá? Duas vezes na dobra do tecido. No tecido. E uma vez na dobra da entretela. Tem que ter, gente. Na gola tem que ter. Mesma coisa. Duas vezes na dobra do tecido e uma vez na dobra da entretela. Tem que ter essa estrutura aqui. Bom, feito isso, nossa modelagem tá finalizada. Vou só cortar essa gola aqui e a gente vai pro tecido pra poder iniciar o corte e a confecção. Tchau. 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 Tchau.